O Mistério das Duas Cidades Tem um fantasma que eronda em muitos ambientes, sobretudo nestes últimos tempos, quando estamos vendo, por exemplo, o islamismo se espalhar por todo lugar, vendo o fundamentalismo islâmico fazer coisas absurdas e tendo quase que a impressão que o cristianismo está esmoronando. A sensação crescente que o mundo, sobretudo o mundo ocidental, esteja afastando-se da sua matriz religiosa e de modo particular da igreja. Eu voltei agora da Itália, há poucos dias, e a sensação mesmo de um esvaziamento da igreja. É uma aliança milenária que está se dissolvendo, criando questionamentos, preocupações e desnorteamento. É um mundo que está se apagando enquanto não se vê aparecer algo de novo no panorama de uma sociedade que se diz circularizada. Este sentimento de desnorteamento não é, porém, uma novidade na longa história da igreja. E aqui gostaria de falar de um fato dos primeiros séculos da igreja. Houve um saque traumático. No ano de 410, os gotos de Alarico entraram em Roma e saquearam a grande cidade. Um trauma imaginável, porque foi a primeira vez que Roma foi vencida. O mundo, naquele momento, segurou o respiro, enquanto foi desmoronando não só o mito da cidade eterna e invencível, mas também a convicção que o destino do cristianismo estivesse estreitamente ligado ao império. Alguns decennios antes, um homem político, entendido e influente como Ambrósio, que depois se tornou bispo de Milão, estava ainda plenamente convencido que o império romano fosse a habitação natural da igreja e o único lugar da evangelização. Para ele, o mantimento ou a extensão do império romano era a única garantia do mantimento e da extensão da igreja. Agora, porém, a cultura pagã passava ao ataque. Não teria sido ter abandonado os deuses a causa da queda de Roma? Se perguntava. Roma caiu porque Roma abandonou os deuses e confiou no cristianismo? Não teria sido o cristianismo, diziam eles, a enfraquecer fatalmente o império? A ideia estava se difundindo também entre o povo, que, mesmo em processo de cristianização, não conhecia ainda muito bem o caminho dos santos. E passava das basílicas, onde se celebrava o culto, aos teatros pagãos. Passava da religiosidade cristã para aquela pagã. Santo Agostinho quer responder a esta objeção. E, de noite, trabalha ao longo de dezesseis anos, gente, escrevendo a sua obra-prima, A Cidade de Deus, obra de grande respiro cultural, enquanto que, de dia, nos seus sermões, respondia ao sentimento popular com eficazes argumentações. Aqui, Santo Agostinho nos fala de dois amores e de duas cidades. Roma não é eterna, afirma Agostinho, porque, como toda outra realidade criada, é destinada a perecer. A única cidade não destinada a perecer é a Cidade de Deus, que se distingue da outra cidade terrestre, puramente humana. A pertença a uma ou a outra não é uma pertença sociológica, mas interior a cada pessoa, dentro as suas escolhas de bem e de mal. Dentro, pois, cada sociedade e cada cidade. De fato, dizia Santo Agostinho, dois amores deram origem a duas cidades. A cidade terrestre, o amor de si, até o desprezo de Deus, e a cidade celeste, o amor de Deus, até o desprezo de si. E ainda, dois amores, um social e o outro privado. Distinguiram as duas cidades que surgiram do gênero humano. Uma dos justos, outra dos ímpios. Um provê a utilidade comum em vista da sociedade celeste. O outro, por um arrogante desejo de dominação, faz servir a si também o bem comum. Um é súbdito de Deus, o outro é êmulo de Deus. Um tranquilo, outro turbulento. Um amigável e o outro invejoso. Um quer ao próximo o bem, que quer para si mesmo. O outro que quer sujeitar a si o próximo. Um governa o próximo para a utilidade do próximo, o outro que governa para a sua utilidade. Se a cidade de Deus é a cidade da caridade ou do amor de Deus e do próximo, enquanto a cidade do diabo é a cidade do egoísmo, é a cidade da ambição desmedida, evidentemente não podem ser identificadas respectivamente com as instituições da igreja e do Estado. É, a cidade terrena não é o Estado nem a cidade de Deus e necessariamente a igreja. A igreja é o germe, o broto da cidade de Deus, o seu início, porque possui todos os meios para receber e desenvolver a caridade e por isso para pertencer à cidade de Deus. Mas, pertencer exteriormente à igreja não é garantia de segurança e de salvação, porque quem não tem a caridade não pertence à cidade de Deus. Duas cidades entrelaçadas. O tempo da história, que é o tempo presente, está caracterizado por uma aparente confusão das duas cidades. As duas cidades não são reconhecíveis neste fluir dos tempos e são entre elas misturadas até quando não serão separadas pelo último julgamento. Elas estão entrelaçadas como os cipós de um cesto. E assim se pode estar fisicamente e institucionalmente dentro da igreja e estar fora da cidade de Deus e vice-versa. O princípio da mistura não devia fazer sentir os fiéis que frequentaram as basílicas tão seguros em julgar a sua pertença à cidade de Deus em força de pertencer à igreja. E nem devia torná-los demais apressados em julgar a exclusão dos outros da cidade de Deus por causa de sua ausência da igreja. São, pois, parte da cidade de Deus, na dimensão do já e não ainda, aqueles que aqui na terra amam a Deus e aos irmãos, até ao desprezo de si, e são assim encaminhados institucionalmente dentro ou fora da igreja rumo ao reino de Cristo. A distinção não acontecerá no último julgamento, quando a cidade de Deus compreenderá todos e somente os justos que alcançaram a felicidade eterna, graças à caridade, ao amor por Deus e ao próximo. Nós queremos aqui colher esta intuição bonita, nós que somos igreja, não devemos, por causa disso já, nos sentir certos e seguros. O critério sempre único e verdadeiro da salvação será a prática da caridade. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.